Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV e aqui você fica por dentro dos principais destaques da semana. Confira! Esta semana, o núcleo da Operação Ronda Maria da Penha de Lauro de Freitas completou um ano. O espaço trabalha para fiscalizar e orientar a população em ocorrências policiais que envolvem a violência doméstica contra a mulher. Os agentes lamentam o alto número de ocorrências na cidade. A matéria completa você confere no nosso site, lftv.com.br. O SENAC chegou a Lauro de Freitas há poucos meses e é uma ótima opção para quem visa aumentar seus conhecimentos e ter bagagens e experiências profissionais. A unidade está com matrículas abertas para cursos em variados ramos e pode ser uma ajuda no seu currículo. O governo do estado investiu em recursos para fortalecer a assistência à saúde em Camaçari. O dinheiro foi destinado à construção da maternidade regional e à reforma completa do Hospital Geral de Camaçari. O investimento total foi de cerca de 50 milhões de reais. E a dica LFTV para o seu fim de semana é assistir a segunda etapa do Campeonato Baiano de Karte que acontece neste sábado no Cartódromo Ayrton Senna, na Praia de Ipitanga e é um ótimo programa para os amantes do esporte. O Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de ficar informado acessando nosso portal e redes sociais. Para sugerir uma pauta, entre em contato com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 99230 1642. Até a próxima! Tchau, tchau!